Para Londrina, você está pensando que foi só aqui em Curitiba que o bicho pegou durante a noite, amigo? Foi nada. Lá em Londrina, teve uma tentativa de assalto. Agora, Dani, quem conseguiu acabar com essa tentativa de assalto foi a própria vítima. Bom dia. Oi, bom dia, Riva Aroli. Bom dia a todos. Pois é, Riva, uma das vítimas fez o que a polícia sempre diz para que não se faça. Ela reagiu e acabou espantando aí os ladrões. Era uma noite chuvosa quando um casal estava saindo ali de casa e aí foi rendido por três assaltantes. Eles de imediato voltaram para a residência, sempre ali com as armas muito próximas, os bandidos ameaçando o tempo todo. Só que tinha um outro morador dentro da casa que ele percebeu essa ação e aí ele pegou uma arma e atirou. Ele espantou os ladrões, foi a maior correria, todo mundo acabou correndo ali pelo mesmo caminho que fizeram na entrada. As vítimas ficaram pelo quintal, os ladrões conseguiram escapar num carro que havia sido deixado ali próximo à entrada dessa casa. Só que foi muita sorte também porque esses tiros que foram disparados para espantar os assaltantes poderiam ter acertado o próprio casal que foi rendido, que morava ali nessa casa. A polícia divulgou essas imagens agora na tentativa de conseguir mais informações para identificar e prender esses assaltantes.